Nesse primeiro ano como ministro do governo Lula, já acumulam vitórias. Elas são do Brasil e de Sergipe. Aqui eu destaco algumas. A importante retomada das obras da duplicação da BR-101, a articulação que liberou 500 milhões dos BRICS para as obras em Aracaju, a liberação de recursos da educação para as obras de creches, escolas e também para a agricultura através do Plano Safra. É Sergipe fazendo parte da reconstrução do Brasil ao lado de Lula. O PT cuida de você.